Gente, um bebê de apenas 40 dias, essa história é de arrepiar, é difícil a gente falar dessas histórias assim. Um bebê de apenas 40 dias morre em um gravíssimo acidente na região oeste do estado. Fidel Varenga, o carro em que essa criança estava, com família óbvia, bate de frente num caminhão, Fidel. Isso, Riva, esse acidente aconteceu na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, Riva. Foi bem perto ali da cidade de Cascavel, um caminhão e um carro bateram ali, ainda não se sabe o que teria provocado esse acidente. Todas as vítimas estavam no carro, o motorista do caminhão não ficou ferido. O caminhão estava carregado com frangos vivos. A polícia ainda está investigando essas causas, mas dentro do carro, a criança, de apenas 40 dias, estava devidamente na cadeirinha, segundo a polícia. Mas a batida mais forte aconteceu do lado, exatamente onde estava essa criança. As outras quatro pessoas ficaram feridas, duas delas em estado bastante grave e outras com ferimentos mais moderados. Todas foram encaminhadas a hospitais da região. Os socorristas até chegaram a prestar os primeiros atendimentos a esse bebê no local, mas, infelizmente, ele não resistiu, Riva. Deus do céu. E-277. Alguém passou para o outro lado da pista, né, gente? Ah, o que parece, ah, o que tudo leva a crer o veículo pelo desenho do acidente. Pista molhada, não dá tempo de frear. Aí a tragédia está feita. Meu senhor, olha, de arrepiar uma história como essa. Todo lamento aí a esses familiares, né? Não tem nem como falar outra coisa. Ô, Fidel, agora...